Festas e Eventos TV Um oferecimento de NET O Mundo é dos NETs A FM UCDB reuniu os promoters numa noite muito agradável no Strike Boliche e você é o nosso convidado para saber tudo o que rolou por lá A FM 91.5 da UCDB realizou o primeiro encontro de promotores de eventos no Strike Boliche O objetivo do encontro foi apresentar a nova programação da FM e estreitar o contato com os promotores de Campo Grande A gente fez uma programação específica mudamos toda a programação da rádio colocamos a programação jovem colocamos a plástica nova da rádio e essa divulgação especial que a gente está fazendo junto agora aos promoters para que vocês tenham a FM UCDB como uma nova casa de vocês Pio Lopes, um dos diretores da rádio explicou o porquê da mudança A programação anterior que a rádio tinha era para um público mais adulto então como a universidade o público da universidade é um público jovem ela queria atingir esse público por isso que houve essa decisão dessa mudança para atender esse público jovem que hoje sintoniza a 91.5 Sandra, gerente comercial da FM UCDB disse que já consegue ver bons resultados O nosso termômetro hoje é o telefone então nós temos um portal interativo e cada promoção que nós jogamos pelo portal é um sucesso só da moto foram mais de 46 mil ligações então as promoções o pessoal tem aderido dia dos namorados que tinha que criar uma mensagem foram mais de mil mensagens para jogar no ar então a FM UCDB está no caminho certo os universitários têm apoiado essa mudança e principalmente a diretoria O diferencial da FM UCDB é justamente essa ideia de criar uma familiaridade com os ouvintes os ouvintes têm mais contato têm mais possibilidade até de entrar na rádio e se sentir parte dela acho que esse é o diferencial da FM UCDB ela é rádio educativa mas também ela tem um cunho pedagógico então os alunos que fazem parte do curso de rádio e TV da FM UCDB eles têm uma programação um horário destinado ao trabalho que eles realizam eles têm criado assim conforme a criatividade do grupo vários programas que a gente tem inserido na FM UCDB Promotores de eventos de Campo Grande elogiaram a iniciativa da FM UCDB Eu acho que para esse público aniversário da UCDB acho legal acho que está diferente está bem bacana essa iniciativa só vem de encontro a esta parceria ótima com os promotores de eventos de Campo Grande parabéns ao pessoal da FM UCDB é um sucesso o evento a rádio hoje em dia é um grande veículo de comunicação que atinge várias pessoas que às vezes a gente não consegue alcançar com outro tipo de mídia que a gente sempre usa uma mídia de fly outdoor a rádio já consegue ir mais longe um pouquinho festas e eventos TV seu evento acontece aqui é um pouco mais parece que é o que a gente a segurança te Snake